Olá, boa noite. Durante esse mês você passa a acompanhar o Prestando Conta com os Vereadores. Aqui os parlamentares da capital da amizade terão voz para apresentar o balanço dos dois primeiros anos de mandato, bem como as projeções futuras para os próximos dois anos à frente da Câmara de Vereadores. Os programas serão exibidos conforme a ordem de gravação e essa noite eu recebo aqui no estúdio o vereador Lucas Farina. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite Carol, boa noite a todos que estão nos acompanhando através deste programa da TV Câmara. Obrigado pela oportunidade de estarmos então prestando contas então deste primeiro período do nosso mandato, os dois anos e também as projeções do nosso trabalho para o próximo período. Obrigado. Então, nesses dois anos de mandato, qual que é a sua avaliação enquanto vereador? Então, Carol, quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, né, a avaliação ela é positiva, todo mandato, eu estou no terceiro mandato já, né, o primeiro fui suplente, mas assumi, depois tive o segundo mandato. Então, todo mandato, ele é um aprendizado constante, né, a gente aprende constantemente junto com a comunidade, não diferente nesses dois anos aqui. Num processo diferente onde a gente se tornou oposição, né, ao atual governo. Então, nos dois primeiros mandatos eu fui situação, então fazia parte de do governo municipal, né, eu ajudava, fui líder do governo. Neste, então, mandato aqui eu estou sendo oposição, uma oposição consciente, sempre buscando, né, o melhor para a comunidade do Erechim. Acho que esse é o grande desafio, sempre buscar atender as necessidades que a comunidade tem. Então, a gente procurou fazer muito isso, mas a avaliação que a gente tem é muito positiva, porque a gente acredita que está sempre buscando, né, junto com todos, junto com os colegas, junto com a assessoria, junto com a casa legislativa, fazer aquilo que a comunidade espera, né, muito bem representá-la. Então, acho que esse é o grande compromisso que a gente assumiu e tem procurado responder a ele com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, até porque a nossa dedicação, ela é exclusiva, hoje o trabalho só com o mandado de vereador, porque acreditamos que esta é a responsabilidade que a comunidade nos deu a partir da eleição lá em 2016. E o que que representa ocupar uma cadeira do Legislativo Erechinense no ano do centenário do município? Ah, é uma gratificação, né, porque você estar ocupando um espaço legislativo no centenário de uma cidade como é a cidade de Erechin, uma bela cidade que cresce, que se desenvolve, que é uma cidade que tão bem representa, né, as qualidades que a gente tem aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul, na região Alto Uruguai, a cidade polo, que tem educação, que tem segurança, que tem, claro, com muitos desafios, muitos problemas a serem resolvidos, mas é a cidade polo, ela tem uma grande condição e tem também esta responsabilidade perante aos demais municípios da região Alto Uruguai de estar, então, junto com eles, buscando aquilo que ainda é necessário buscar. Então, acho que foi um grande momento, estamos vivendo ainda este momento, até o mês de abril, né, o centenário do município de Erechin. Durante este período também eu tive a felicidade de ser candidato a deputado estadual, né, embora não tendo sido eleito, mas, felizmente, buscamos este espaço e obtivemos uma grande votação, né, são mais de 15 mil votos que a gente recebeu, mas o que a gente procurou fazer foi isso, é dialogar com a comunidade sobre a importância que a Erechin e a região Alto Uruguai tem no contexto econômico do estado do Rio Grande do Sul e, por isso, sempre a gente lutar junto para construir uma cidade e uma região melhor para todos. Então, acho que foi um momento muito importante, um desafio grandioso que a gente leva para a nossa vida e que a gente procurou também atuar buscando isso, melhorar as condições de vida da nossa população. Durante aí esses dois anos de mandatos, né, muitos projetos, muitos pedidos, muitas providências foram apresentados. E quais que tu gostaria de destacar aí para a comunidade, então? Na verdade, Carol e todos que estão nos assistindo, nós tivemos aí cinco pedidos de informações que a gente fez, né, ligados aí a vários setores, a questão da educação, a questão da continuidade das escolas, as novas escolas lá do Maria Clara, do Caras Pintadas, junto com a nossa vereadora Mirim, do qual a gente é padrinho, então fizemos pedidos, fizemos pedidos de referência à questão da Corsã, a questão da Secretaria de Obras, referente à melhoria das ruas, a questão da Secretaria da Agricultura, referente, então, à questão também das estradas no interior e outros temas que envolvem a questão da internet e as agroindústrias. Fizemos 32 pedidos de providência, então, referentes aos mais diversos temas, né, segurança, a questão da agricultura, a questão de obras, enfim, da educação, então pedidos de providência, nove emendas diretas minhas, né, a projetos de lei do Executivo, mais algumas que a gente assinou junto com vereadores, colegas vereadores, nós poderíamos aqui fazer referência às emendas ao orçamento que a gente fez, especialmente também uma emenda que a gente assinou junto com o vereador Mário Rossi e com o vereador Serginho, mas que foi uma emenda dialogada com os vereadores, referentes a também um valor de 250 mil reais que a gente repassou da Secretaria de Obras para a Secretaria da Agricultura, para que a gente pudesse manter os programas de incentivo, né, da nossa agricultura, numa conversa que a gente fez aí com a equipe da Secretaria da Agricultura. Mais sete moções que a gente fez, né, então moções de apoio, moções contrárias, também diversos temas, mas especialmente fazer essa relação ao trabalho de diálogo com a comunidade, né, então todos os pedidos que a gente fez, apresentou aqui ao Legislativo, sempre foram pedidos, né, que a gente dialogou com a comunidade, apresentados com a comunidade, com as entidades representativas, a exemplo do debate que a gente fez aí sobre o tema aí da possibilidade então da venda da Corsan ou da privatização da Corsan, que foi discutida no ano passado, então foi um tema que a gente discutiu bastante, que a gente apresentou pedidos, que a gente apresentou moções e tal, então que a gente entende que é um tema que mexe com a sociedade, que mexe com o bolso da sociedade e que a gente procurou fazer um bom debate. Então, muitos foram os temas aí que a gente procurou discutir em diversas áreas. E quais são as projeções futuras, então, para os próximos dois anos? Então, a gente vai continuar executando o nosso trabalho, o nosso desafio é estar sempre ao lado da comunidade, daqueles que mais precisam, né, então como eu já dizia anteriormente, apresentando os pedidos, as demandas, a gente é oposição ao governo municipal, nós temos divergências, algumas questões que estão sendo produzidas, colocadas pelo executivo, por exemplo, vou citar aqui o tema que envolve a questão estrutural, né, que a gente aguarda até este momento, a tal da reforma administrativa, ela não aconteceu, nós vamos continuar cobrando, porque foi um compromisso, uma promessa de campanha que não aconteceu, nós somos favoráveis a ter secretário de cultura, esporte e turismo pela importância que essa pasta tem, mas nós somos contrários, por exemplo, a nós termos uma secretaria de agricultura vinculada à secretaria de desenvolvimento econômico, não termos mais status de secretaria. Então, hoje nós entendemos que pelo tamanho que Erechim tem, pela importância que a agricultura tem, nós vamos continuar defendendo que a gente tem, assim, uma estrutura de secretaria da agricultura. E a gente vai continuar trabalhando outros temas, envolvendo o tema aí do turismo, dos corredores do desenvolvimento do turismo, um tema que a gente está trabalhando muito forte é o tema da energia sustentável através das placas solares e outros temas que quem acompanha nosso mandato já conhece, quem nos ajuda no dia a dia sabe, outros temas tantos que a gente vai continuar dialogando, a relação com a comunidade, a relação com os movimentos sociais, com as entidades representativas, isso a gente vai continuar fazendo porque compreendemos que o mandato não é do Lucas, o mandato é da comunidade e por isso a gente está sempre à disposição para ajudar a construir, então, essa importante cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é Erechim e que tem esta representação regional aqui no Alto Uruguai também. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, que mensagem que você deixa aí para toda a população de Erechim? Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a comunidade e desejar um ótimo 2019 cheio de saúde, de esperança, que a gente possa renovar nossa esperança numa sociedade melhor, com a participação e envolvimento de todos, com boas políticas, com bons políticos, assim a gente espera que possa acontecer, mas a gente vai continuar trabalhando, cobrando, tanto aqui do nosso executivo municipal, mas também das políticas públicas estaduais, nacionais, da forma que for possível a gente vai poder, vai querer continuar cobrando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, desejar a você que está nos assistindo um ótimo ano, um maravilhoso 2009, cheio de saúde, especialmente, a vocês também, a toda a equipe aqui da TV Câmara, né, sempre realizando um belo trabalho, nosso agradecimento sempre pelo trabalho que você desempenhou aqui, mas desejar a todos, de fato, que a gente possa ter um ano, de fato, que possa melhorar a nossa vida, melhorar a nossa condição e que a gente possa viver cada vez mais amizade, a família, o amor, né, a consideração por aquilo que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e sempre à disposição, o gabinete está sempre de portas abertas. Então, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara e também por ter aceito o convite aí, né, de prestar contas para toda a comunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia. Você pode nos acompanhar sempre aqui pela TV Câmara Erechim. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.